Fala galera, hoje estou fazendo um vídeo um pouco diferente para vocês, a galera tem me pedido sobre os microfones, o tipo de microfonação que eu tenho usado nas gravações de violão e eu vou estar falando meio por cima aqui para vocês algumas coisas que eu uso eu queria dizer que acima de tudo a gente trabalha com som, então é muito importante que você tenha o seu critério, os seus conceitos mas que você teste o seu microfone em diversos lugares e posições diferentes e até você achar aquele som que você se identifica, que você acredita que vai ficar melhor naquele som, naquela música, naquele estilo musical que você está gravando eu vou fazer aqui algumas demonstrações para vocês em alguns vídeos e vocês vão estar ouvindo aí e sacando a diferença dos microfones, das microfonações podendo observar qual fica melhor para você e as que eu uso aqui são essas Então galera, nesse primeiro tipo de microfonação que vocês vão ver, eu utilizo um Neumann KM184 e um C414 mais a linha, confiram aí! Já nessa segunda microfonação, eu vou mostrar para vocês o KM184 da Neumann KM184 e um Telefunk em ela, a soma dos três mais a linha, confiram aí! Esse terceiro tipo de microfonação é um dos que eu mais utilizo até hoje, é dois microfones a Sennheiser numa posição bem diferente do padrão foi com eles, com esse tipo de microfonação e esses microfones mais a linha, que eu gravei a música Amor Dessa Cama do Felipe Araújo, confiram aí! Agora eu vou mostrar para vocês um quarto tipo de microfonação que eu tenho utilizado nos últimos tempos, que é com apenas um microfone, o Neumann KM184 e com ele eu consigo trabalhar melhor, mais opções de som porque como você está trabalhando com um microfone, você muda pouco a posição dele e já muda muito o som então eu tenho posicionado, se eu quero uma música com som mais grave, mais para cima, pegando as cordas de cima e se eu quero um pouco mais agudo em algum solo específico, eu coloco mais de baixo ou coloco mais para cá tento evitar a boca do violão para não ficar muito embolado, mas isso aí é uma coisa que vocês têm que ir testando a posição do microfone e entendendo isso aí na cabeça de vocês, como que vai ficar o som Confiram aí! Bom galera, vou deixar para vocês agora no final uma brincadeira que eu fiz que a galera tem me perguntado Ah Chico, mas assim, quanto mais microfone, mais som, melhor fica, né? Na verdade, muitos microfones no mesmo lugar, à distância, isso aí pode cancelar muita fase isso aí pode trazer um resultado negativo e piorar o teu som quanto mais microfone, pode ser pior que vai chegar lá na mix, o engenheiro de áudio, o cara que estiver mixando ele vai escolher o melhor timbre microfone que combina para aquela música e vai deixar um ou dois, às vezes, que eu pensava muito assim antes quanto mais microfone, melhor na verdade, com o passar do tempo eu tenho visto que com um microfone, às vezes, traz um resultado legal, bacana que vai resolver, entendeu? Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo em breve vou estar fazendo outros vídeos explicando sobre outras gravações com equipamento caro e com equipamento barato microfone caro e microfone barato e espero que vocês gostem um abraço agora vai vir sonzeira, hein? e aí 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 e aí